Dizem que a visão da águia é de 4 a 8 vezes mais poderosa do que a do ser humano e por isso ela consegue ver um coelho a 3,2 quilômetros de distância. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Já Libêlula tem olhos muito poderosos e com mais de 28 mil lentes, o que dá a ela uma visão de quase trecentésimo sexagésimo. Os gatos, por outro lado, podem ver 6 vezes melhor do que nós, pobres mortais, durante a noite. Ou seja, comparado com outros animais, o ser humano tem uma visão bastante reduzida. Preparou um teste para medir como está a sua visão? Tente encontrar os objetos indicados nas fotos. Para ver a resposta, basta clicar na imagem. 1. Encontre o livro nesta foto. 2. Consegue encontrar uma pinha nos elefantes? 3. Tente achar um leque. 4. Tente achar o vaso escondido nesta foto. 5. Procure um rolo de barbante. 6. Nesta foto é um bolo de dinheiro, consegue encontrar? 7. O tatu está escondendo uma xícara, tente achá-la. 8. Tente achar uma ampulheta. 9. Apesar de fofo, ele esconde uma luva de boxe, tente achá-la. 10. Consegue achar um martelo. 11. Tente achar uma lâmpada nesta imagem. 11. Clique na imagem para ver a resposta. 12. Esta mamãe gorila está escondendo uma câmera fotográfica. 13. Consegue achar uma lata escondida na imagem. 14. Há um par de sapatos escondido na imagem. Consegue achá-lo? 15. Tente achar uma bola na foto. 16. Há uma garrafa em alguma parte desta imagem. 17. Ache um lápis nesta imagem. 18. Ache uma tábua de madeira nesta imagem. 19. Consegue achar uma maçã no meio destas araras. 20. Para acabar, tente achar um relógio nesta foto. Quantos objetos você conseguiu achar? 20. Qual foi o mais difícil? Compartilhe com os seus amigos. Vamos ver se eles têm olhos de lince. 21. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.